Hoje a gente vai ter que comprar uma cortina, a cortina sofreu um pequeno acidente aqui, aqui ó, tá rasgado, e então a gente vai lá buscar a cortina lá. Então vamos lá com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Judo, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no chatão. Hoje a gente tá aqui no Home Center, a gente veio comprar aí um negocinho pra pôr no jardim lá, que a Harumi comprou aí umas rosas, né? E a gente vai acabar colocando, que ela ia fazer um novo canteirinho ali, né? Vamos pegar aqui ó, pra fazer igual que tava. A gente pegou esse aqui, deu redondinho. Vamos levar dois desse aí pra colocar lá umas rosas. A gente fez lá meio circular ali, né? A gente comprou desse aqui mesmo, vamos fazer igual. Levar duas peças aqui. Tem que pegar lixo ainda, né? E aí a gente queria comprar esse aqui ó, pra ornamentar o quintal, a Harumi quer esse aqui ó. Só que tá muito caro ó, 15 mil, é esse aqui amor? Hã? Qual que é? Qual que é então? Olha, não parece de verdade? Dá uma olhada aí ó. Não parece de verdade o negócio? Sim, só é. Eu gostei desse aqui ó, só que elas não gostaram, ó que bonitinho esse aqui ó. Parece que tem pelo assim, parece verdadeiro. Tem assim também ó, o cachorrinho, tá vendo ó, brincando com o outro. Aí tem gatinho assim também ó, né? Bonitinho aí pra pôr no quintal. E aí, qual que é que você gostou aí? Esse é muito pequeno, nem enxerga. Não é muito pequeno amor? Vai levar foto. Qual que vai levar? Qual é? Olha aí, ela escolhe só as miniaturas, nem enxerga isso aí. Você enxerga? Muito pequeno. Quanto é isso aí? 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 Tá, leva isso aí. Olha lá ó, vê lá se gostou daqui lá. Não é bonito? Aí ó, não é difícil porque a família aqui tem tudo opiniões assim, que não batem né? Tipo, a Aninha já não gostou. Ah, gato? E aquele cachorro lá? E aquele cachorrinho? Então vai, põe um gato e um cachorro então. Que gato? Qual que você gostou? Que gato? Ó, põe na cesta lá pra não derrubar então, que isso não quebra, será? Ó, eu acho que pode. Então. Qual que você gostou? Eu achei bonito esse aqui ó. Você não gostou? Você tá escolhendo, escolhendo. Olha isso aqui, isso aqui não é daquela família lá ó. Esse é o que é muito bom. Não é da família? Isso aqui? É daquela família lá da casinha? Isso aqui. Por que tem chapéu? Esse? Não é, tem lá. Tem isso aqui. Não vamos. É, elas não vão deixar colocar lá fora. Estou procurando lixo aqui dentro. Acho que nessa parte não tem, porque aqui é dividido em área de construção. Tem um prédio do lado aqui ó. Acho que na verdade teria que ir pra lá. É, na pressa a gente acaba não encontrando nada direito. É que a gente precisa ir lá pegar a cortina ainda. Acho que eu vou deixar essa lixa pra depois. Bora lá pra ver as cortinas agora. Ah pessoal, eu vim aqui no outro prédio aqui do lado. Estou aqui procurando a lixa. Deve estar por aqui em algum lugar. Vamos ver onde que está. Está aqui ó. Eu vou pegar essas lixas aqui ó, de papel também. Vou pegar uma fininha aí só pra dar uma lixadinha pra passar uma tinta lá em casa ó. Vou pegar uma 100, uma 120. Só pra dar uma lixadinha, tirar as impurezas, sujeirinha lá e passar uma tinta por cima. Vou levar um metal aqui também, com lixa d'água aqui. Se tiver que tirar alguma coisa lá das grades ali também. E é isso aí, bora daqui. Só pra vocês terem uma ideia aqui ó. O home center aqui está dividido em dois prédios. Está vendo aqui? É a primeira loja que eu entrei né. Essa parte do jardim aqui também tudo. de jardinagem né. E depois lá no fundo lá, está vendo? Tem outro prédio ali ó. Onde tem a parte ali de, tipo, faça você mesmo. Ali tem tudo que é de marcenaria, ferramentas, esse tipo de coisa. Agora a gente está aqui ó. Aqui é o Don Quijote aqui de Vinocamo. E a gente vai agora ver se encontra a cortina. Que tem um monitor aqui dentro. Kem, spring vídeo. E os minutinhos. E as minhas pessoas que ofrezam e viva paraторos em. Vai nessa loja aqui, ó, Nitori Aqui tem tudo que é pra interior de casa Vindo aqui, ó, parte de cobertor, travesseiro Colchãozinho, né, aqueles que é pra dormir no chão Aí tem o seto aqui vendendo e aqui tem as cortinas, né Vamos ver as cortinas aqui Vamos ver se a gente encontra aqui, ó Ainda tem uma variedade aqui Ó, papo pra criança aqui, os motivos Bonito, né, bonitinho Aqui ó, de estrelinha, pra quem vai de estrelinha Aqui, hemotipos de criança Aqui ó, modelo mais simples, ele tá marcado ali em cima Eles tem aqui, ó, tabelinha já padrão, né E aí a gente vai precisar um aqui ó, de 220, 220 de altura Então aqui tá o preço Aqui se você quiser comprar os dois lados e um lado só se quiser, né Depende aí do que você tá precisando Qual que a gente tem lá em casa? Vamos fazer esse modelo aí Tá bom desse aí? Ah, tem esse liso aí, você quer o que? Com os detalhinhos lá? Ah, tem esse liso aí, né Ah, tem o preço aqui, né Esse não tem tamanho Não, mas esse aqui é desse, né Deve ser tipo 2,18, sabe E o 2,18, onde que tá o 2,18 aí? Ó, quando é 2 metros é 1,98, né Será que não vai ter? E aí, desse liso, do liso é feio? Mas acerto, não tem separado Ah, acerto aí É só acerto, só aquele ali Ah, aqui ó, já tá escrito que não tem Nossa, 4 mil e pouco, melhor compra o seto, então Mas esse aí, o que é? É só a parte fora, assim fininha, só Não é o seto, é só a parte aqui Mas é, do que que é? O material, não é? 80% barra E pra cá, assim, o que que é? 2,18, 3 mil Ah, depois tem o outro lado, que é o shinguru E o simples, não pode ser? É, vê aí, se o seto tiver o mesmo preço É melhor já trocar tudo, né 2,18, 3 mil Nossa, eu pensei que comprar a cortina A gente ia comprar em 5, 10 minutos, mas Acho que nós vamos passar umas 2 horas aqui dentro Não vale, não? É, aqui fala que segura a temperatura, né Segura o calor, segura o frio Na época do calor e do frio aí Corta aí os raios UV E aí o valor tá aqui, ó 2,28 E a altura 3,045 E aí, tava levado as crianças do banheiro Voltou, falou que pode ser assim mesmo Então a gente vai levar isso aqui, ó Ah, não é esse também Ah, eu pensei que a gente tinha achado Não é 228 de altura Aqui, tem que ser 2,18 Caramba Ah, tá aqui, ó 2,18 Ah, não é o preço Eu pensei que não tem diferença Apesar de ser um pouquinho mais curto O preço é o mesmo Ah, vai esse aqui mesmo, ó 2,18 Eu ia levantar a cortina, mas acabei achando um outro aqui, ó 2,18 de altura Só que isso aqui, ó Ele corta o UV em 71% Aquele outro lá Era 87% Isso aqui ele tem também Ele segura o calor do Reflete o Sol ali, né Então segura um pouco do calor E aqui o problema Tem um problema não, né A qualidade dessa cortina é que Ele retém também o cafum, né E a Harumi e a Aninha Têm essa alergia ao cafum Então isso aqui tem a vontade de segurar, ó Os pólen E isso aqui não tem isso Só que em compensação Isso aqui, ó Ele segura a temperatura O corte de UV é 87% Isso aqui Então ele vai ter Esse Reflete a luz solar aqui, né Então vai segurar É mais térmico, né Agora não sei qual cara vai querer Olha, mano, ó Aquela lá é Não era aquele tamanho É 2,18 Aquela é 2,28 Esse aqui, ó Ele vai segurar 87% O corte de UV, né Esse aqui 71% Mas esse aqui segurou cafum E agora? Qual que você quer? Mais barato Ela nem quer saber que isso aqui corta UV em 87% Então ela preferiu esse aqui Vamos levar desse aqui mesmo Ele é um pouquinho mais caro Esse aqui era 2.490 A gente vai pegar esse aqui de Quanto que é esse? 3.000 e... 3.045 Agora a gente... Já que a gente tá aqui no Banco de Bote A mamãe resolveu comprar alguma coisa aqui Algumas besteirinhas aí Que a gente vai passar aí agora lá Vamos levar aí umas coisinhas pra lá Onde será que ela foi? Deve tá por aqui, ó Peguei essa caipa e passou a quita pra gente E aí eu peguei bombou Bom Vamos levar pra ele Vamos levar pra ela Por quê? Quanto tá o café aqui? Prefeito de todos A Ralu já pegou o café dela aí Que ela não vinde sem café Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega os locatos aí Vamos embora Agora vamos pagar E aí pessoal Eu não consegui finalizar o vídeo aí Naquele dia dentro do mercado Então eu vim finalizar ele aqui hoje Tô terminando de editar esse vídeo Tá? E pra vocês que chegaram aí Até o final do vídeo aí Eu agradeço de coração Pela companhia Você que é novo no canal aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito Tá? Ative o sininho Pra que vocês possam receber as notificações Dos nossos próximos vídeos, né? E pra você que já nos acompanha aí Tá sempre comentando aí Eu vou deixar aqui meu muito obrigado A gente passou essa semana juntos Conseguimos passar essa semana juntos Amanhã vai ser o último dia da semana, né? Hoje é sábado aqui já Então eu gostaria de completar essa semana Até o domingo Eu gostaria de deixar um vídeo aí Por dia Eu consegui fazer isso até hoje, né? Sábado Vamos ver se eu consigo colocar mais um vídeo amanhã Mas se eu não conseguir colocar Eu já vou deixando aqui O meu obrigado de coração aqui pra vocês Tá bom? Então é isso Eu vou terminar de editar o vídeo aqui Pra poder postar pra vocês aí Tá? E se der A gente se encontra amanhã Num próximo vídeo Fui!